O Nome de Deus Olá, queridos amigos! Você sabia que algumas pessoas acham muito estranho o nome de Deus não ser mencionado no livro de Esther? Como vemos no capítulo de hoje, porém, isso nem foi necessário, pois fica muito claro que Deus estava dirigindo tudo desde o começo da história. Podemos ver isso na atitude dos judeus depois que venceram seus inimigos. Quando chegou o dia em que os dois decretos imperiais seriam cumpridos, o povo judeu se organizou para resistir àqueles que queriam tirar suas vidas. Por toda a Pérsia, corria a notícia de que eles estavam prevalecendo e aqueles que lhes perseguiam estavam morrendo um a um. Mas em vez de se apossar das riquezas de seus antigos opressores, eles simplesmente deixaram tudo onde estava. Não tocaram nos despojos, por entender que o objetivo de tal luta era defender a vida e se livrar de seus inimigos, mas não se aproveitar das coisas. É aqui que a atuação de Deus aparece de maneira triunfante. Ele não agiu de maneira sobrenatural para destruir os inimigos de seu povo. Mas, quando a poeira baixou e os judeus perceberam que tinham vencido, ficou claro para todo mundo quem era o verdadeiro vencedor. O povo entendeu que nada daquilo era deles, pois era o Senhor que os estava protegendo, ainda que estivessem sob o jugo do império persa. Para provar isso, a rei Esther pediu ao rei que os corpos dos dez filhos de Amã, que tentaram vingar seu pai enquanto lutavam contra os judeus de Susã, fossem pendurados à vista de todos. Era realmente assombroso ver como os exilados mais desprezados tinham se tornado tão poderosos. Ninguém podia negar que o Deus deles estava presente e não poderia ser vencido ou envergonhado por nenhum homem, por nenhum povo ou por nenhum rei. Dessa maneira, a verdadeira fé foi conhecida e adotada por muitos em todo o império. Os judeus, então, celebraram sua vitória. Mordecai e Esther fizeram com que esse dia se tornasse um feriado para todo o povo. Ele ficou conhecido como Purim e deveria ser comemorado anualmente. O nome desta festa vem da palavra Pur, que significa lançar sortes. Essa parceria entre o povo e Deus, Deus no comando, mostrou que Deus é capaz de fazer grandes coisas. Deus provou que estava estava bem vivo quando usou toda aquela situação para livrar e honrar seus filhos. Era disso que os judeus deveriam se lembrar. Eles contribuíram muito pouco. Quem fez foi Deus. Também somos convidados a lembrar e refletir em tudo o que Deus tem feito por nós. Tanto na Bíblia como em nossa vida, podemos encontrar vários exemplos da bondade e da presença do Senhor. Ele usa pessoas comuns para tarefas importantes e mostra que podemos sempre confiar em sua sabedoria e em sua providência. A história de Esther é um memorial de como Deus mantém e sustenta seu povo em todas as épocas e nas piores circunstâncias. Olhe para a sua vida. Há algo que você precisa vencer? Confie em Deus. Entregue-se a Ele. e deixe Ele agir em seu favor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto